Rafael, pare! Você não pode fazer isso! Quem é você que houve um relíquio? Sou a líder da ordem dos bruxos! Agora me entregue a relíquia! Você não manda em mim! Você não tem poder aqui! Eu não vou pegar nada! Demônio, desça o Rafael em paz! Entusa! Espírito, retorne ao inferno! Espírito, retorne ao inferno!